Oi meu povo, vou mostrar pra vocês aqui uma coisa incrível que eu achei e eu não sei que variedade que é, mas parece um feijão, parece um feijão gigante olha o tamanho desses grãos, na verdade é um cipó que dá umas vagens grandes e essas vagens dentro contém essas sementes, esse caroço, só pra vocês terem uma noção do tamanho desses grãos, vou comparar aqui com o meu polegar, observem, olha, parece um feijãozão na verdade era um, eu catei só uma, uma bargem daquela e debulhei, debulhei, pra vocês verem o tamanho desse caroço, parece um feijão, uma curiosidade só, beleza gente, é isso aí, pra mostrar pra vocês mais uma curiosidade da natureza, um cipó que dá umas vagens e dentro tem esses, esses caroços, como se fosse um feijãozão, e vou plantar pra perpetuar a espécie, beleza gente, valeu, obrigado, um grande abraço a todos, tchau tchau. E aí